Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Pen Responde! Essa edição é duplamente especial, porque a gente tá no Pen Responde especial Coca-Cola e Pen Responde especial Playoffs. Então, sem mais delongas, porque a gente sabe que vocês amam o Pen Responde, a gente vai pra primeira pergunta. O Lucas Camilo Oliveira tá muito curioso pra saber como você vem mentalmente pros Playoffs com toda a responsabilidade de ser um dos callers do time e por ser o motor de um time que todos apontam como o favorito. O caller? O caller? Cara, eu tô bem tranquilo, eu confio bastante nesse time. Eu me sinto muito confortável pra dar call, porque eu sei que eles também confiam em mim. Caso não seja uma call boa, a gente conversa bastante e tenta tomar a melhor decisão. Não é uma pressão que eu sinto, eu tô bem tranquilo pra isso. Pergunta para o time do Emiliano Dias. Quando eu falo pro time, qualquer um pode responder. Idealmente, todo mundo responde. Botei no robô já, essa pergunta. Eu botei no essa. Bom, essa não tem como não responder todo mundo. Como é a preparação de cada um, pré-playoffs, e o que fazem em grupo pra se distrair? Pergunta do Emiliano Dias. Bom, eu particularmente, eu foco mais no LoL em si, ou deixo de jogar jogos que eu me distrair um pouco mais, ou deixo de ver seriados que eu assistiria, filmes, etc. Fico só assistindo replay e focando no LoL mesmo. E em grupo em si, acho que nada de diferente. O que a gente tá fazendo agora é que a gente tá reunindo, que antes a gente não tava por conta da pandemia. E acho que dá uma diferença bem grande também. Que série cê deixou de assistir pros playoffs? Não, não, não. Vamos, não calma, velho. O Shotkauder falou que é você. Então, acho que na época dos playoffs, dou um foco a mais no LoL, igual robô. Jogo mais solo kill, vejo mais replay. Acho que é o mínimo que dá pra fazer. Porque os playoffs acontecem muito rápido, é um mês ali pra dois jogos muito importantes que cê vai ter, que vai definir seu futuro, basicamente. Então, dou um foquinho a mais. E coisa em time, eu acho que é aquilo bem padrão. Às vezes sair pra jantar, obviamente, fora da pandemia. Almoçar junto, jantar junto. Acho que dá pra conversar bastante do time. Dá pra ver umas coisas do LoL também. Acho bem legal. Ah, sushizinho, né? Posso falar, tipo, a mesma coisa? Ah, daí é tudo igual, não? Acho que todo mundo foca mais no jogo em si. Mas eu, particularmente, assisto mais replays lá de fora pra ver alguma estratégia nova, diferente. Foco bastante também no meu pessoal. Tento manter uma rotina de exercício, alimentação, pra não ficar muito estragado durante a semana pro dia do jogo. Em grupo, é isso aí, né? Pandemia. Vambora. Todo mundo falou, não tem muito mistério. Eu tô até... Cara, eu tô até jogando solo kill, cara. Parada meio bizarra, assim, pra mim, que faz um tempo já que eu não tava jogando... Que eu não tava jogando mais solo kill, é uma parada que me estressa muito. Faz até piorar o meu rendimento nos treinos, etc. Mas agora, com o split-off chegando, eu tenho uma... Eu diria que uma motivação a mais e tal. A mentalidade fica mais resistente, assim, pra aguentar jogar solo kill. Também, como o Eza falou, é uma rotina melhor de exercícios, alimentação. Eu tenho certeza que vai me ajudar bastante no meu rendimento nos treinos, pra entrar mais focado. Conseguir render melhor na hora dos treinos. É, minha resposta é igual de todo mundo. Foco mais na solo kill, já jogava bastante. Então, eu tento aumentar o número de replay que eu assisto, pra ver se eu tiro alguma coisa diferente pra trazer pro time. Quanto a rotina também, eu tento... Não, 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 não. Não mete o louco. É, eu tenho uma rotina, não é igual a sua, mas... Mas tenta comer mais hambúrguer, mais pizza, então... Mais, né? É, então. É que cada um, né? Cada um. Cada um, cada um. E já que a gente falou de rotina, vou puxar a resposta pro TT. Matheus perguntou como a rotina de treinos, no caso de exercícios físicos, te ajuda dentro de jogo. Qual a importância? Então, foi como eu falei. Não sei se todo mundo tem acompanhado o meu Instagram, etc. Eu comecei a fazer boxe. Eu tô tendo um treinamento especial pra mim, que joga e tal. É mais focado em questão de reflexo, etc. Trabalhando bastante nessa área. E tem a questão também do meu condicionamento físico tá bom, a alimentação tá boa pra realmente eu conseguir render as 8 horas de treino com foco total. Não perder o foco em um momento. É, questão do reflexo tá em dia, etc. Então, esses exercícios têm me ajudado bastante nisso. Eu tenho certeza que você que compete, você que quer entrar aí pro competitivo, etc. Se você tiver uma rotina, assim, saudável, de treino, fazendo exercícios, vai te ajudar com certeza muito no seu rendimento. Carioca e Robô, então, já que vocês estão falando. Terão três perguntas pra vocês. Mas é fácil. Do Nicolas Souza. Vocês gostaram da Lilia? Ela tem aparecido bastante na LPL. Vocês acham que dá pra pintar na semi? E quais os pontos fortes dela, na opinião de vocês? No começo eu tava achando meio interessante ela. Eu achei que ela podia ser muito útil pro time. Só que, conforme eu fui jogando com ela, eu fui assistindo umas partidas também, eu... Deu a sensação que ela é meio useless no meio do jogo. O que é useless, é simples e leigos? Inútil. Eu não queria falar inútil, não achei muito pesado. Inútil é inútil, mano. Então, tipo, se ela tá na frente, tipo, não faz muita diferença. Então, ela depende muito do time dela estar na frente e ter uma boa composição de luta. Eu acho muito difícil encaixar ela numa composição boa. Então, eu não tenho uma opinião muito certa sobre ela. É, no top ela não é muito forte, ela consegue jogar algumas match-ups, mas em geral ela não é muito forte não. Os outros campeões têm bem mais força do que ela. Ímpeto, conquistador, colheita... Eu prefiro colheita, só que o meu time fala que é runa de solo queue. Lembrando que se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, se inscreve e deixa o seu like nesse vídeo. Sua colaboração é muito importante pra gente. E fica ligado porque a gente tem vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas, às 19h aqui no canal. Como vocês estão se sentindo como um time e se estão bem entrosados ou acreditam que ainda falta alguma coisa na comunicação? Com certeza dá pra melhorar a comunicação, né? Tipo, nunca tá 100%. Mas acho que a gente tá bem, assim, como equipe. A nossa comunicação, se eu não me engano, é uma das melhores do CBLOL, assim. A gente tenta conversar bastante durante os jogos, a gente tenta tomar a melhor decisão possível. A gente não afoba em comunicação, a gente não sai gritando igual uns malucos da cabeça. Então a gente consegue se controlar dentro de jogo e comunicar bem. Acho que é isso, né, time? O que você acha? Menos robô. O robô gritando... Ninguém passa de mim! Cara, tô meio de graça, né? Eu vou emendar outra pra vocês, é do Christopher. Ele falou que você disse em uma entrevista que se divertia mais jogando de suporte. A dupla da botlane influencia nisso? Com certeza influencia, tanto quando eu jogava de AD, influencia muito com quem eu tô jogando de suporte. Se a pessoa tá gostando de jogar comigo, se eu tô gostando de jogar com ela. E de suporte, é a mesma coisa se eu tenho que tá gostando de jogar com o The Care, porque tem que ter essa sinergia na botlane. Mas hoje, com certeza, eu me divirto muito mais jogando de suporte, porque... É porque você não tem reunião. Mas é porque, querendo ou não, eu gosto de comunicar bastante, eu gosto de ser ativo dentro de jogo. E de AD Care, você só fica ali farmando, do lane chato pra caramba. Aí precisa de gente te protegendo o tempo todo, precisa de não sei o quê, não sei o quê, precisa de não sei o quê. E de suporte, eu vou aonde eu quiser, quando eu quiser, tanto faz pra mim. Então, muito mais legal. Popô, como está sendo se adaptar ao novo estilo de jogo que esquece um pouco o split e se volta a jogar mais com o time? Ó, acho que pra mim é tranquilo. Acho que eu já fui campeão nesse estilo uma vez. E eu não me importo. Acho que se virar pros carries, eu tenho que treinar. Se ficar nos tanques, eu tenho que treinar. Então, se precisar jogar de suporte, eu tenho que treinar. Então, me adapto fácil, eu acho. Porque eu jogo bastante solo kill também, então eu tenho uma champion pool bem vasta. E eu fico tranquilo com isso, porque pra mim é de boa. Basta? Basta. Quer x1 aí, qualquer champion, só cria aí. Pergunta para o Tim, do Danilo Gomes. Hoje você é considerado o melhor mid BX. Qual a sensação e se você sente alguma pressão? E queria também agradecer, porque voltamos a nos orgulhar de sermos torcedores e mesmo que não cheguei a final, eu vou estar sempre apoiando. Quem que titulou, assim, que ele é o melhor mid? O cara aí, pô. O cara. Só pra saber. Não, eu acho cenário. Os top players, os monochampions, todo mundo. Se o monochampion falou... Não, eu tô feliz porque fazia tempo que eu acho que eu não tava numa boa fase. Quando eu não tô numa boa fase, pessoalmente, eu não fico feliz comigo mesmo. Eu acho que esse ano eu tive um ano muito bom. Tô tendo um ano muito bom. Pretendo continuar. Acho que tem muita coisa pra melhorar ainda. Tem outros mid lanes também muito bons. Acho que o JinQ tá jogando muito bem também agora. Acho que tá pegado essa disputa. Mas pretendo melhorar aí agora pros playoffs e surpreender mais ainda. Pergunta para o time, mas todos responderam individualmente. Do Gabriel Diniz. Qual time vocês acham que vai dar mais trabalho pro NC e por quê? Cara, o pior que eu acho que é o PRG. É o confronto mais difícil pra gente. Por conta do estilo de jogo deles e tal. Eles têm uma bot lane que, se quiserem, eles conseguem jogar muito safe. Eu acho que é mais difícil dos três times, assim, de punir e tal. Mid game, eles estão jogando muito bem. Eles melhoraram muito como eles estão jogando mid game. Questão de side lane, etc. E eu acho que vai ser o time mais difícil, assim. Eu acho que se a gente conseguir passar da PRG, a nossa chance de título é bem grande. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que a PRG, pelo menos pra mim, é bem chato jogar contra eles. Eles jogam bastante em volta do top. Então, é muito mais complicado jogar contra eles do que jogar contra a Kabo NTZ, que jogam mais pelo mid, pelo bot. E é bem difícil jogar contra eles. Os três adversários são bastante difíceis, cada um do seu jeito. Mas eu acredito que, pelo que a Kabo mostrou nos jogos contra a gente, eles seriam um adversário mais difícil. O jeito que eles jogam é um pouco chato de lidar. Você tem que ser bastante disciplinado pra jogar contra eles. E só por esse motivo eu acho ele mais difícil. Pergunta para o BRTC. Sei que vocês estão bastante focados para esses playoffs, mas depois de tantos CBLOLs ganhos, você ainda sente aquele frio na barriga? Ah, com certeza. O fato de, tipo, eu sentir que eu estou com um time muito forte, que, tipo, se a gente for pra fora, a gente consegue ganhar de muitos times lá. Eu acho que dá essa motivação a mais, essa famosa ansiedade e tal, os playoffs, pra conseguir realmente ir pro Mundial de novo. Porque se eu estivesse indo pro playoff com um time que eu vejo que, tipo, que não tem futuro ou que vai, se for lá pra fora, vai tomar surra, tipo, eu não teria motivação nenhuma, porque realmente ganhar mais um CBLOL, tipo, não é motivação, tá ligado, pra mim? É, tipo, realmente ir pra fora e bater em quem tiver que bater. Então, eu sinto que com esse time aqui a gente realmente tem capacidade se a gente conseguir se manter focado aí e melhorar ainda até lá. Acho linda essa resposta. Não é todo jogador que responderia que o objetivo é ser campeão lá fora. É muito audacioso esse pensamento. O cenário precisa mais disso. Pergunta do Iago Victor pro Eza. Você acha que nessa fase de grupos, vocês desempenharam o que era esperado ou faltou alguma coisa? Olha, pra ser bem sincero, acho que faltou muita coisa. Vou parar de trollar bastante. Eu só tomo de graça, velho. Não, com certeza a gente tinha bastante potencial, assim, pra fazer uma fase de grupos bem isolado em primeiro lugar, pra ser bem sincero, mas a gente perdeu muitos jogos de bobeira. Mas a gente tá feliz com a campanha. Terminamos em primeiro lugar. Então, tipo, ninguém vai lembrar de quantas vitórias e quantas derrotas foram. Vai lembrar que a PN ficou em primeiro na fase de grupos. Então, acho que a gente tá... Por enquanto, não é. Agora, não começou os jogos ainda, entendeu? Não, não deu dúvida. Playoff. Agora o campeonato de verdade começa. Mas acho que, no fundo, a gente sente que poderia ter sido melhor, só que a gente tá satisfeito em ter ficado em primeiro lugar. Deixa eu fazer uma roupa pro robô? Faz. Pergunta do BRTT pro robô. Robô, tipo, muitas pessoas mandam as mensagens, DM, etc. Twitter, Instagram, perguntando por que que você trola tanto. Ah, o que que você quer saber? Foi uma pergunta. Por que que você trola tanto? Tem jogo que você joga bem e tem jogo que você trola. Não, eu sou um gênio incompreendido, certo? Vai ter a jogada difícil de fazer? Eu vou fazer. Eu acho que é porque eu não tenho medo de arriscar, então... Tem alguma jogada que algum jogador acha que vai ser mais arriscado e prefere não fazer. Eu vou fazer, porque... Meu estilo de jogo é bom, porque eu consigo ver essas janelas difíceis e tentar executar elas. Acho que é o meu maior trunfo, assim, e... Se der certo, eu vou poder... Vou ganhar o jogo basicamente sozinho. Se der errado, vai azedar, mas... Quatro splits aí em primeiro lugar na fase de grupos. Acho que o troll tá em dia, então. Então esse foi o Open Responde. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar seu like. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, porque tem vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas, às 19h. Muito obrigado e nos vemos no próximo. Tchau.